O Supremo Tribunal Federal condenou, nesta quarta-feira, dia 20, o deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado, por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministro do Tribunal e instituições como o próprio STF. No julgamento, nove ministros acompanharam integralmente o voto do relator Alexandre de Moraes. Além da pena de oito anos e nove meses em regime fechado, Moraes também estabeleceu perda do mandato e dos direitos políticos e multa de R$ 212 mil. O deputado ainda pode recorrer da decisão ao próprio Supremo. A prisão só deve ser executada quando não houver mais possibilidades de recurso. Aliado do presidente Jair Bolsonaro, Silveira é acusado pela Procuradoria-Geral da República de coação no curso do processo, incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo e tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União.